Bom dia, crianças! Hoje é segunda-feira, né? Vamos iniciar a nossa aulinha de língua portuguesa. Lá no final do livro, tá? Nas atividades complementares, página 234, certo? Nós temos aí, né? As atividades complementares da unidade 3. E ao viveram felizes para sempre, o exercício 1 está dizendo o seguinte. Coloque o tio nas palavras que precisam. Então, nós só iremos colocar o tio nas palavrinhas que têm necessidade, tá bom? A professora vai colocar aqui o lápis para eu poder fazer com vocês, certo? Certo? Então, nós temos aí a palavrinha, ó, cães. Cães. Os cães precisam de tio? Sim, né? Então, a gente coloca o tio aqui em cima do ar, tá bom? A palavrinha criança. Criança não tem tio, tá bom? Palavrinha põe. Põe. Tem o tio. Coloca o tio aqui. Saiu meio coisa... Deu pra entender, né? Palavrinha canto. Não tem coração. Opa! Não tem tio. Palavrinha coração. Coração. Coração tem tio, né? Põe o tio no ar. Balões. Balões. Tem o tio também, né? Irmã. Irmã. Tem tio. Ombro. Ombro. Não tem tio. Anta. Não tem tio. Lição. Lição tem o tio, né? Percebem que sempre, na maioria das palavrinhas que tem esse âm, oi, ane, sempre vai ter tio, tá bom? Compra. Não tem o tio. E leitão. Leitão tem o tio também, tá bom? É só na primeira letrinha, tá? É que aqui o da professora sai bem. E temos aqui, ó. Observe o nome de seus colegas de classe. Algum deles possui acento gráfico, ou seja, acento agudo ou acento circunflexo. No nome. A professora vai falar os nomes pra vocês e vou comentar se tem ou não, tá bom? Bom, a professora pegou aqui a listinha, né? Com o nome dos amigos. Nós temos aqui. A professora vai falar na ordem, tá? A Ana Clara não tem acento. A Ani também não. Davi também não. A Alice também não tem. Enzo Brambachi também não tem. O Enzo Kawata também não. A Gabi, né? A Gabriela não tem. Helena também não tem. A Heloísa também não. Camille, Vitória. O Vitória da Camille tem acento na letra O, tá bom? Vitória. Tem um acento agudo, certo? A professora vai pegar o giz aqui e vai escrever pra vocês. Vendo, ó. É Vitória. O Vitória dela tem um acentinho agudo, tá bom? Então, deixa eu ver. O Luiz Miguel tem o acento agudo também do I. Luiz Miguel. As duas Luizas também tem, tá? Luiz. E a Manuela não tem, o Rodrigo não. E o Vitor também não, tá? Os únicos que tem acento são esses três aí, tá? O Luiz Miguel e a Luisa no nome. E a Camille no sobre, no segundo nome dela, que é o nome composto. Camille, Vitória. O nome composto é que tem que falar os dois nomes que ela tem primeiramente, tá? Vamos continuar, então. Exercício 3. Todos os nomes abaixo possuem algum acento gráfico. Acentulhos. Então, vamos lá. O Flávio. Flá. 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 Olha como que eu abro a minha boca. Quando eu abro a boquinha, sempre vai ser um acento aberto, um acento agudo, tá bom? Que é o risquinho. O Antônio, Antônio, que eu fecho a minha boquinha, é um som fechado, é o acento circunflexo. É o chapéuzinho, tá? Aqui dá pra eu estar um pouquinho difícil pra fazer ele, porque é muito pequenininho. Cecília. Cecília. Olha, eu abri a minha boca. Si, tem o acento no i. Inês. Inês. Boquinha fechada, então, acento circunflexo. César. César. Acento agudo. Thaís. Thaís. Acento agudo também. O Jéssica. Jéssica. Já está até com o acento aqui, né? O agudo. Opa. E o Luiz. Citei aqui também no i, tá bom? Esse aqui, coloquei um pouquinho pro lado, tá? Que o da professora foi pra cima, certo? Aqui agora na página 235, tá falando assim. Leia as trovas a seguir. A boneca, minha gente, eu não ponho de castigo. Eu não vou fazer com ela o que eu não quero comigo. Então, tá falando aí, né? Que a menininha não vai colocar a boneca dela de castigo, porque ela também não gostaria de ser colocada de castigo. Então, vocês têm que fazer o desenho representando essa trovinha, tá bom? E agora aqui a outra. Lá na rua onde eu moro, só tem menina bonita. E aquela que eu mais gosto vive com um laço de fita. Então, desenhar uma menininha com um laço de fita e bonita, né? Representando essa trovinha. E aqui? Aqui fazer o desenho, letra B. Circule nas provas as palavras que rimam. Vamos ver o que rima? Aí vocês têm que circular aí, tá bom? A boneca, minha gente, eu não ponho de castigo. Eu não vou fazer com ela o que eu não quero comigo. Então, ó, castigo e comigo. Rimou, né? Por quê? Terminou com ego. Castigo e comigo. Ó, lá na rua onde eu moro, só tem menina bonita. E aquela que eu mais gosto vive com um laço de fita. Então, ó, bonita e fita. Termina com ita, tá bom? Então, essas são as rimas. Agora, o exercício 5. Observe as partes circuladas e marque um X. Bom, X é a palavra que não tem o mesmo som das outras em cada coluna. Então, a gente tem que ver o som que é diferente, tá bom? Ó, ponte faz on, ontem, menino, onça e tonto. Ó, quais fazem o on, ponte, ontem, onça e tonto. O menino só fez no, no, não fez o on. Então, o menino, né, faz o X aqui. Que é a palavrinha que não tem o mesmo som nessa coluna. Agora, aqui, ó, sílabas com em, tempo, lembro, emprego, camelo e sempre. Pausa o vídeo e tenta adivinhar, depois vê a resposta da pro, tá bom? Então, todas elas, ó, em, tempo, lembro, emprego, camelo e sempre. Aqui não tem o em, é o camelo, né? Faz som só de me, não faz o em. E a última, pausem também pra vocês adivinharem e depois vê a resposta, tá bom? Ó, planta, nada, rampa, maçã, irmã. Todas fazem som de an, 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 seja com N, com M ou acento, o tio, tá bom? Com o acento do tio. A única que não faz an é a U, nada, nada, só tá fazendo som de na, tá bom? Então, essa não é, certo? E a página 235 é o último exercício, o 6, tá bom? O exercício 7 é de tarefa, tá bom? E o 8 também, certo? Tarefa, tá bom? Agora, vamos lá. Complete as palavras com M ou N. Depois, pinte as vogais nas áreas. Então, vamos lá. Tampa, tampa, vai ser M ou N. Lembra que M antes de P e B. Então, aqui vai ser com M, né? O que vocês podem fazer? Pausar o vídeo, fazer, depois vocês veem as respostas, tá bom? É interessante que vocês façam antes de ver a resposta da professora. Ó, granja, que é J. Então, vai ser com N de navio. Nunca, N de navio, porque é C. Sombra, ó o B aqui. Então, é M, né? Cantor, letra T. Então, é M. Tambor, M, né? Porque é M antes de P e B. Umbigo e embaixo com M, porque tem o B aí, né? Limpeza, ó o P. E aqui, campeonato, ó o P de novo. Então, é M de macaco. Conto, letra T. A gente coloca o N de navio. E império, ó o P de novo. Então, M de macaco, certo? E aqui na tarefinho, exercício 7. Cada desenho se refere a uma palavra acentuada, tá bom? Escreva uma frase para cada um deles usando a palavra. Esse aqui é o quê? Álbum. Aqui, ou vovó ou vovô, né? Aqui, troféu. E aqui, lâmpada. Essas são as palavrinhas. Então, vocês têm que escrever uma frase com cada uma dessas palavras, tá bom? Álbum, vovô ou vovó. Os dois, né? Porque eles estão juntos. O troféu e a lâmpada, tá bom? E o exercício 8. Apenas pintar, né? Tem seis objetos aqui nessa imagem. Vocês têm que pintá-los separadamente. E nas coluninhas aqui embaixo, escrever as palavrinhas. Palavrinhas que começam com G e palavrinhas que começam com C, tá bom? Hoje, a tarefinha é essa. E as atividades também nós paramos por aí, tá bom? Até daqui a pouco na nossa próxima aula.